Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para um vídeo nesse sabadão. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante, gente, não esqueça. Passou? Deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos, dispara para a galera. Grupo do WhatsApp, manda para geral e se inscreve no nosso canal. Aqui você está em casa, vamos bater 200 mil até 30 de junho? É a meta, hein? Conto com você, batendo essa meta presente para a galera, hein? Vambora! Vamos falar sobre a volta ao trabalho. Hoje o time do Vasco voltou aos treinamentos, começou a temporada efetivamente. Novidade e vem mais por aí. Será que teremos novidade uruguaia? Mais um jogador vai deixar o Vasco? Quem está de malas prontas? Tudo isso e muito mais. Só que eu vou abrir esse vídeo de uma forma diferente. Fazendo uma homenagem para esse que está na tela. Mário Jorge Lobo Zagallo. Que aos 92 anos foi morar como papai do céu. Foi brilhar como uma estrela no céu. Eu tive o privilégio de conviver com o Zagallo em diversas oportunidades. Essa foto que vocês viram foi tirada em agosto de 2017, num programa especial que foi produzido, idealizado por Paulo Lima. Aqui eu mando um grande abraço, um beijo para o Paulo que hoje mora na Bahia. E ele idealizou essa homenagem no aniversário de 86 anos do Velho Lobo. Reuniu quatro gerações de jogadores campeões mundiais. 70, 94, 2002. Enfim, gerações fantásticas que foram lá homenagear o Velho Lobo. E essa homenagem, a Fox deveria reprisar, inclusive, esse vídeo hoje. Ah, não tem mais a Fox. É a ESPN que comprou todo o material. E parabéns ao Paulo Lima por ter tido essa sensibilidade. E Mário Jorge Lobo Zagallo, o Velho Lobo Zagallo, sempre foi um cara muito atencioso com todos. Trabalhou quatro vezes no Vasco da Gama. Foram 99 jogos, títulos de expressão, estaduais, brasileiros, libertadores. Esse ele não teve o privilégio de conquistar pelo Vasco, mas conquistou taças de turnos. Zagallo foi uma pessoa fantástica com quem eu convivi. Respeitava todo mundo, sim. Me atendeu quando era de início de carreira. E, ao mesmo tempo, atendia o Tino Marcos, da TV Globo, consagrado monstro da comunicação. Não fazia distinção. Estudante de comunicação que ia lá também, ele atendia. Fosse na seleção brasileira, nos clubes por onde passou. Que descanse em paz, o Velho Lobo. Foi um privilégio ter convivido com você. Ter tido a oportunidade de bater papo. E de falar isso que estou falando aqui pra você, Zagallo. Você atendia todo mundo sem fazer distinção do veículo que estava. Que descanse em paz. Meus sentimentos à família de Mário Jorge Lobo Zagallo. O maior vitorioso do futebol mundial. Ninguém tem quatro conquistas de títulos de Copa do Mundo. O Luiz Zagallo teve como treinador, jogador e coordenador. Descanse em paz. Bom, vamos falar sobre a representação do Vasco que aconteceu na manhã desse sábado. João Vitor, Robert Rojas já estão entre os jogadores. Já vão fazer a preparação. Vão seguir para Ponta del Leste na semana que vem. E a partir de semana que vem o Vasco estará no Uruguai com o time principal. Ficarão aqui os jogadores que vão iniciar o campeonato estadual. Começa agora a nossa temporada. Pela frente, três competições importantes. O estadual, Copa do Brasil, que começa em fevereiro. No final de fevereiro, no final de fevereiro e o Campeonato Brasileiro. Pelo menos 60 jogos teremos pela frente. E o Vasco tem por obrigação nessa temporada se apresentar como foi no segundo semestre de 2023. Se empenhando, tendo condições de brigar por algo maior. É que o estrago foi grande no ano passado. Mas é um time que você já olha e enxerga pontos muito positivos. O Vasco hoje, nesse momento, vem muito mais fortalecido do que foi o início de 2023. Não só pelo elenco, mas principalmente pelo técnico que tem hoje à frente, Ramon Dias. E eu tenho certeza que você, torcedor, deposita muita esperança no trabalho do Ramon Dias começando uma temporada. Porque se ele foi capaz, em quatro meses de trabalho, pegando trabalhos feitos por outros, nomes que nem todos eles foram escolhidos por ele, ele conseguiu entregar aquele resultado? O que esperar do Vasco para 2024 com Ramon Dias iniciando um trabalho? Com as peças que deram certo em 2023. Os zagueiros, Maicon e Medel. Paulinho, uma grata surpresa no meio campo, um desconhecido do cenário brasileiro. Paier, que começou a entrar em forma e mostrou do que ele é capaz. E agora iniciando uma pré-temporada, fazendo um período realmente de adaptação total ao Vasco da Gama. Verrete, um atacante que dispensou apresentações logo no primeiro jogo. Cartão de visitas, gol da vitória em cima do Grêmio. E a gente viu do que ele foi capaz ao longo da temporada. Peguei alguns expoentes que chegaram durante o ano. E eles se juntam a jogadores que se destacaram. Alguns vão sair agora para o pré-olímpico, Gabriel Peck e Marlon Gomes. Mas são dois jogadores que serão importantes na temporada. Léo Jardim, um monstro, um goleiro top 3 do Brasil na temporada. Mesmo com o Vasco brigando para ficar na primeira divisão. E aí vem os reforços. João Vitor, Robert Rojas, jogador de seleção paraguaia. João Vitor com potencial, estava na Europa, com potencial de chegar um dia a uma seleção brasileira. Sim. E outros que vão chegar. Por exemplo, o Uruguai e o Luciano Rodrigues, que a 777 já deu aval para contratar. Agora as negociações vão aprofundar. E principalmente o Vasco estando lá no Uruguai, isso vai facilitar. Torcedor, eu garanto a você, garanto a você, que até o fim desse mês, o Vasco ainda apresenta mais dois ou três nomes. Se não apresentar mais, porque alguns vêm para compor o elenco. Mas eu estou dizendo aqueles nomes, você vai falar assim, caramba, o time do Vasco vai ficar fulano, beltrano, vai começar a escalar. Vai falar assim, está forte. E vai ser um time forte. Que vai entrar nas competições para brigar por elas. E não para participar. Ser um mero coadjuvante. Ah, estou ali e tal, vou só ficar aqui. Não. Para brigar. E jogo é jogado dentro das quatro linhas. Eu tenho total confiança no trabalho do Ramon Dias. Erra e acerta como todo treinador. Mas o conhecimento que ele tem, a forma como ele está montando esse elenco. Ah, mas tem muitos zagueiros. Você não sabe se ele vai utilizar três zagueiros. Ou se ele vai botar um Robert Rojas para jogar como um segundo volante. Só o dia a dia vai mostrar isso. E o mês de janeiro será fundamental. Porque a pré-temporada fora do Rio de Janeiro. E os primeiros jogos aqui são exatamente para dar essa aclimatação a todos e o encaixe das peças. E a partir de fevereiro, ter um time já mais encorpado para jogar o primeiro clássico com o Flamengo, por exemplo. Então, torcedor, eu estou levando muita fé nessa temporada. E você? Deixe aqui o seu comentário, a sua opinião dessas peças que já foram anunciadas. João Vitor, Robert Rojas, quem vem por aí, o Luciano Rodrigues e outros que vão pintar. Quem você está levando fé? Figueiredo está indo para o Coritiba. Miranda vai embora. Juninho já foi para o Goiás. Orediano pode sair. Enfim, o Vasco vai ajustar o seu elenco. Mas para quê? Para ter um elenco qualificado e forte. O Proxedes deve voltar por empréstimo. Estamos juntos. Mais uma temporada ao seu lado, torcedor vascaíno. E, claro, ao lado da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Um grande abraço e até mais tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. PYama.